O mercado de imóveis aqui de Brasília não anda nada mal. Temos recebido diversos telefonemas e e-mails também de pessoas perguntando como entrar em contato com o Cresce. É muito fácil. Olha só, é só entrar no site deles ou ligar para a própria instituição. Essas pessoas geralmente possuem uma pergunta importante. Como se tornar um corretor de imóveis? Bom, quem vai responder essa pergunta é o presidente do Cresce DF 8ª Região, Hermes Alcântara. Você pode rever o que o presidente tem a falar também no nosso site no www.tendenciasenegocios.com.br E não se esqueça, o presidente do Cresce está sempre escrevendo artigos ou sendo entrevistado na nossa revista mensal Tendências e Negócios, especialmente para você, telespectador, internauta ou leitor. Como eu fico sabendo que um corretor ou uma imobiliária estão aptos para o exercício da intermediação imobiliária? Se você consultar o site do Cresce, www.crescdf.gov.br ou pelo telefone 3321-1010, você terá a informação se esse corretor de imóveis ou essa imobiliária estão aptos para fazer a sua compra, a sua venda ou a alocação de um imóvel para você. Consulte o Conselho, é uma entidade, é uma autarquia federal responsável para normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de corretor de imóveis. Lá você vai ter a segurança que vai estar tratando com um profissional ou uma imobiliária que estão legalmente constituídos para fazer a intermediação. E aí